Música Fabiano, eu gostaria de saber qual a importância do 8º Prêmio Diário de Comunicação? A importância é o reconhecimento do Grupo Diário ao talento dos profissionais de propaganda de São José do Rio Preto e região. Essa é a nossa contribuição para o incremento, uma motivação a mais para que se invista cada vez mais no talento criativo de todos os publicitários de São José do Rio Preto e região. Rosana, qual a importância deste evento para o mercado publicitário da região? O Prêmio Diário de Comunicação tem uma importância extremamente relevante, porque ele premia bons trabalhos e ele tem o intuito de, vamos dizer assim, de contribuir para a melhoria contínua do nosso mercado publicitário. Dando continuidade ao giro de entrevistas, neste momento nós estamos com o Ricardo Abreu, que é o responsável pelo departamento de marketing do Grupo Diário de Comunicação. Eu, na verdade, digo isso porque eu sempre sou suspeito a dizer, mas eu achei as peças com uma qualidade muito bacana, como um dos nossos jurados disse, com piadas super pertinentes em momentos super oportunos, tanto é que a gente teve uma gama de peças diferentes e muito boas e agências que nunca tinham vencido, o que é bacana. Ou seja, existe um número maior a cada ano de inscrições e de peças e de profissionais muito bons que se inscrevem no Prêmio Diário. E é uma realidade do mercado de que o mercado não fica devendo nada aos grandes centros. Ou seja, temos aqui excelentes profissionais que trabalham por seus clientes, seja ela agência grande ou pequena, e que contribuem para o crescimento da grande Noralha de Paulista. Continuando com a cobertura aqui do oitavo Prêmio Diário de Comunicação, nós falamos agora com o Denis Olívio, da agência Odin Comunicação de Catanduva. Denis, você ficou surpreso ao saber que você ganhou a categoria Jornal? É, é uma das categorias mais concorridas do prêmio, né? E uma agência de Catanduva competindo com a agência de Rio Preto, então ele estava um pouco na expectativa se ia dar certo ou não. Foi a única peça que a gente escreveu. Então, foi uma surpresa muito grande, realmente. Márcio Vidotti, ele é da agência Rede Múltipla e vencedor da categoria Revista. É um prazer muito grande, né, essa iniciativa do Grupo Diário de Comunicação em premiar as agências e os anúncios que lá são veiculados nos seus veículos, né? É um estímulo bacana para a gente saber que a gente está fazendo um trabalho bem feito. Eu acho que isso é o que, na verdade, norteia o nosso trabalho. E ganhar um prêmio vem apenas a carimbar, a consolidar esse caminho que foi desenvolvido até chegar nesse produto final. Nós estamos falando com Janaína Franzotti, da Cia Interativa, que é a agência que ganhou mais prêmios nesta noite. Janaína, para terminar, eu sei que você quer aproveitar e desfrutar um pouquinho dessa noite aqui, que é a pura celebração do mercado, dos anunciantes, agências. O processo de criação, eu vejo que toda vez que elas subiram ao palco para receber os prêmios, foi essa galera toda que vocês estão vendo aqui, todos os prêmios aí na mesa. O processo de criação, ele é feito coletivamente ou é fruto de alguma ideia que depois é trabalhada em coletivo? A gente trabalha todo mundo junto, inclusive, assim, sempre numa mesma sala. Então a gente troca sempre ideias, às vezes um tem uma ideia melhor e a gente está sempre trocando informação, conhecimento. E isso traz um melhor resultado, a gente cria ideias novas e diferentes. E eu acho que isso que é legal, que a gente trabalha tudo junto e acaba virando até uma brincadeira, às vezes. Porque a gente faz um brainstorming, às vezes, bem legal e chega sempre num resultado interessante para o cliente. E para terminar essa cobertura do oitavo prêmio Diário de Comunicação, nós estamos aqui com o Lissa Arquiz, que é da produtora Audio Fênix e que produziu o comercial Aurélio, ganhador da categoria profissional de rádio. Olha, a agência teve uma sacada muito interessante, sabe? E acredito que, assim, ao utilizar o humor, foi aí a grande sacada, sabe? Porque acho que está tudo muito sério. Quando a gente leva para o humor, fixa melhor a mensagem, né? Chama até a atenção, né? Com certeza, em marca mais, né? O que a gente está precisando é de um astral melhor, né? Então isso fica mais interessante. Ok, falamos com o Lissa Arquiz, do estúdio Audio Fênix, responsável pela produção da peça Aurélio, que foi veiculada na FM Diário. E com esse giro de reportagens, a gente termina por aqui a nossa cobertura do oitavo prêmio Diário de Comunicação. Música